Olá, meus amores! Boa tarde! Eu sou a Tia Fernanda, professora do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, vamos lá para mais uma aulinha. Hoje nós teremos aula de português e história, tá bom? Quero que vocês abram aí o material de vocês na página 67. Enquanto vocês estão organizando, Tia vai mandando aquele beijo carinhoso para Samara, Suane, Maria Gabriela, Sara, Raíssa, Júlia, Débora. Tia está morrendo de saudades de vocês. Agora para os príncipes, tá? Natan, Haroldo, Hélder, Alain, Jackson. Tia está morrendo de saudades. Pronto? Vamos lá, galerinha. Agora, página 67. Na página 67, o nosso conteúdo de hoje é texto instrucional. Nós já estudamos textos instrucionais. São aquele texto que ele vem trazer instruções para a gente realizar algo. Se a gente seguir as instruções direitinho, como está avisando lá, a gente vai ter sucesso no que a gente vai fazer, tá bom? Seja ele numa receita, se a gente seguir os passo a passo da receita, colocando os ingredientes, tudo na medida certa. Se a gente ler a bula do remédio e tomar a medicação na hora marcada, a dosagem certa. Então, todos esses textos são chamados de textos instrucionais. Ele está dando instruções para você realizar algo, seja para montar um brinquedo, para montar um móvel. Então, se a gente seguir direitinho, passo a passo, das instruções, a gente consegue realizar com sucesso, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho, passando para esse texto instrucional, que é escrito, que a gente conhece que está tudo lá na bula, está nas receitas, está nos guias de instruções de montagem de um móvel. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre texto instrucional, só que ele é através de imagens, de vídeo, certo? Se a gente olhar no YouTube, a gente tem muitos tutoriais de pessoas fazendo receitas, montando um brinquedo. Então, ali é um tipo de texto instrucional, só que com imagens, certo? Então, vai ter uma pessoa que vai estar lá gravando o seu vídeo, dando as instruções, enquanto a outra está fazendo ou a receita, ou fazendo o brinquedo, tá bom? Então, este a gente vai chamar de texto instrucional com imagens, tá? Na página 68, aqui em cima, a gente tem o R.A. Esse R.A., quando vocês abrirem aí na casinha de vocês, ele está falando sobre a produção de um slime, tá? É um tutorial de uma pessoa falando como vai fazer o slime, o que vai usar para fazer slime, certo? Laurinha, tia lembrou do teu aniversário, não foi? Quando a gente levasse todo o material, com a turminha lá fazendo o slime, foi bem legal. Então, tia lembrou desse momento. Então, se alguém estivesse lá filmando, a gente fazendo tudo, então, ali seria um tutorial, seria um texto instrucional, só que com vídeos, tá bom? Então, aí, na página 68, aqui, ó, página 68, aqui é um site, um livro, tem assim, passo a passo para slime perfeito, com ingredientes que você tem em casa, então, aqui tem todo o ingrediente, o modo de fazer, e aqui ao lado a gente tem o vídeo, tá? Então, esse texto instrucional, ele vem com o vídeo, e também ele vem em forma do texto aqui escrito, com instruções escritas, tá certo? Então, texto instrucional, é texto que vai trazer instruções para a gente realizar algo, tá bom? Então, agora, na nossa página 69, para a gente entender o texto, aqui, página 69, eu tenho assim, No texto instrucional, existem duas linguagens, uma escrita, que é aquela que vem em bula, que vem no guia de montagem, de montagem móvel, certo? E o visual, que é o que o vídeo, tá? O que vai mostrar, tá dando as instruções, mas tá mostrando passo a passo da realização daquela atividade. Então, a gente tem texto instrucional escrito e texto instrucional visual, tá bom? Aí, agora, como podemos identificá-las? Então, como a gente já sabe que tem essas duas formas de texto instrucional, como é que a gente pode identificá-las? Então, vamos lá. No primeiro... Primeiro... Vocês estão vendo aí? Deixa eu colocar mais pra cá. Primeiro... A pergunta... Como podemos identificá-la? Como podemos identificar essas duas formas de texto instrucional? Então, vamos lá. Tem um texto escrito e tem um texto vídeo, o tutorial, tá certo? Com o passo a passo. Então, a... Texto... Escrito... E um... E um vídeo. Pronto? Então, aqui, a gente pode identificar um texto instrucional, um texto escrito, e um texto instrucional através do vídeo tutorial, que a gente encontra muito nos sites, no YouTube, né? Pessoas dando tutorial de como fazer make, de como fazer slime, de como fazer uma brincadeira, um jogo, certo? Então, esse tipo de texto instrucional, a gente chama de vídeo tutorial com passo a passo. Então, ali, ele vai dizer o que é que ele vai utilizar e mostrando, à medida que for fazendo, ele tá mostrando como se faz, tá bom? Então, essas são as duas formas de a gente identificar o texto instrucional, escrito e através do vídeo tutorial. Agora, o segundo. Quais as características do texto instrucional, escrito? Então, quais são as características? Ele primeiro vai apresentar o quê? O material necessário, não é isso? E depois, como se faz? Como se faz? Então, ele vai apresentar os materiais necessários e como fazer. Pronto. Então, são essas duas características nos textos instrucional, escrito. Ele vai apresentar os materiais que vai ser usado e como vai fazer. Terceiro. O terceiro, você vai relacionar, você vai ligar as características do texto instrucional, escrito e do texto instrucional em vídeo, tá bom? Então, ao lado do texto instrucional, escrito, eu tenho ensina como fazer e ao lado do texto instrucional em vídeo, ele vai mostrar como fazer no momento da ação. Então, você vai... Terceiro. Tem os dois pontinhos aqui. Você simplesmente vai fazer isso aqui, tá bom? Por quê? Porque o escrito, ele vai ensinar como fazer. E o do vídeo, ele, além de ensinar, ele vai mostrar passo a passo na medida que vocês forem fazendo. A ação, tá? No escrito, está só ali. explicando como faz, mas não está mostrando a ação. E no vídeo, mostra a ação. O passo a passo é você dizendo que você vai usar e você está ali fazendo. Tá certo? Então, aqui eu vou só relacionar, ligar o da frente, tá bom? Com o da frente, com o que está na frente. Ok? Deixa eu te apagar aqui. Agora vamos para o quarto. Quarta questão. Quais as diferenças da linguagem do texto instrucional escrito e do texto instrucional oral? Então, quais são essas diferenças do escrito e do oral do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O texto escrito, ele possui uma linguagem mais formal. Não é isso? O texto escrito está dizendo lá tudo direitinho, mas bem organizado, mais formal. Já o texto, o vídeo, o instrucional, o tutorial, é uma linguagem mais informal. A gente vai estar mostrando no momento da execução o passo a passo, tá certo? Então, vamos lá. Tem mais... É. Texto. Texto instrucional escrito, usamos linguagem formal. Pronto. Então, texto instrucional escrito, a gente vai usar uma linguagem mais formal, tá bom? Texto instrucional escrito, usamos linguagem mais formal, tá bom? Texto instrucional escrito, usamos linguagem mais formal, tá bom? Texto instrucional, oral, ele possui uma linguagem mais simples. É quando a gente está mais à vontade, a gente usa a nossa linguagem do dia a dia, certo? Então, é uma linguagem mais simples. Dá um tempinho enquanto vocês escrevem aí, tá bom? Tia passou uma atividade no caderno, né? Que o dia já passou as instruções, como vocês vão fazer, certo? Utilizando as fichinhas do material de apoio. São essas fichas aqui, ó. Deixa eu sair daqui um pouquinho da frente. Pronto. São essas fichas aqui, tá bom? Vocês vão recortar das páginas 5, da página 7, as imagens, tá? Na página 9 e na página 11, a gente tem o que está relacionado pra gente manter o meu ambiente, o meu ambiente limpo, tá bom? Pra gente preservar a natureza. Nessas cartinhas aqui, nessas fichinhas de imagens, tem uma imagem que ela vai sobrar porque ela não é correta, tá bom? Então, vocês, quando vocês estiverem realizando a atividade, vocês irão perceber que vai sobrar uma fichinha que é a imagem que não é correto fazer, tá bom? Então, continuando, texto instrucional, escrito, usamos linguagem formal. Já o texto instrucional oral possui uma linguagem mais simples. E aí, tudo bem? Certo? Entenderam a diferença do texto instrucional escrito, do texto instrucional oral, né? Com filhos, os tutoriais. Agora eu quero, como atividade, pra vocês mandarem pra mim, vocês vão... Aqui, ó. Vocês vão fazer... Quem tem material pra fazer slime em casa? É, quem tiver aí, vai fazer um tutorial, certo? Pede pra mamãe ajudar a gravar, pede pro irmão, pede pra irmã, pede pro papai, tá bom? Quem estiver aí na sua casa com vocês pra ajudar nesse momento, certo? Então, o que você tem? Se a mamãe for fazer uma receita, então... Eita, mamãe, deixa eu ajudar, tá bom? Então, ela vai dizendo quais são os materiais que você vai usar, como você vai fazer aquela receita, tá bom? Pode fazer um slime, pode fazer um tutorial de maquiagem, meninas. E aí? Penteado, de trancinha, pede ajuda a mamãe, tá bom? Tiago, eu vejo seus stories, você fazendo lá suas receitas, colocando tudo em cima da mesa, o material, mostrando... Manda um pra ti, assim, tá bom? Que isso é chamado texto instrucional através de vídeo, tá certo? Tia quer ver os vídeos de vocês, tá bom? Então, português por hoje a gente já tá terminando, tá certo? Terminamos também o livro, tá tudo direitinho, tudo organizado, tá? Agora a gente vai pra história, página 251. Organize o material aí, enquanto o tia vai apagando aqui o quadro, tá bom? 251. Pronto? É essa aqui, ó, cidades planejadas. 251. Cidades planejadas. Pronto? Então, vamos lá. Essas cidades planejadas, elas são aquelas cidades em que tem todo um planejamento pra fazer a construção, certo? Até a escolha do terreno, até a escolha do local, toda a sua projeção, toda a sua arquitetura, ela está sendo planejada, tá? Então, uma das cidades que ela foi bastante planejada, já com o intuito, o que ela iria ser foi a cidade de Brasília. Ela passou quatro anos pra ser construída. Então, a cidade de Brasília, ela já foi planejada pra ser a nova capital do Brasil. Então, depois do Rio de Janeiro, se foi construído, pensado um local de onde seria essa nova capital do Brasil, onde seria a sede dessa cidade. Então, como as duas últimas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, era mais no litoral, por conta da sua facilidade de transportar, levar mercadorias lá pra Europa, porque essas mercadorias chegavam e saíam daqui do nosso país por meio de navios, não foi isso que nós estudamos. Então, com o passar do tempo, percebeu a necessidade de também levar, desenvolver o interior do nosso país, certo? Vamos agora pra nossa aula de história, página 251, Cidades Planejadas. Então, uma das cidades que foi planejada no nosso país foi a cidade de Brasília. Ela passou quatro anos pra ser construída. Então, Brasília, ela é uma cidade projetada, é uma cidade planejada, especificamente pra ser a capital do país. Antes de Brasília, nós já tivemos duas capitais, o Brasil já teve duas capitais, que foram Salvador, lá na Bahia, e Rio de Janeiro. Essas duas cidades, como vocês já estudaram, elas foram escolhidas por estar localizadas na faixa litorânica do nosso país, porque ajudava na transportação de mercadorias, tanto na entrada quanto na saída de mercadorias no nosso país. Então, depois que viram que essas regiões já estavam bem desenvolvidas, percebeu a necessidade de desenvolver mais regiões no interior do nosso país, do Brasil. Então, Brasília, ela foi projetada pra ser a capital do Brasil, e ela fica lá no estado de Goiás, lá no interior do nosso país, certo? Então, Brasília foi projetada, foi planejada desde a sua localização até a sua construção. Então, outra cidade, outra capital que virou capital foi a cidade de Palmas, que é a capital de Tocantins. Ela foi também planejada e construída com o intuito de servir como capital do estado de Tocantins. Ela foi fundada em 1989, então ela foi a última capital planejada do século XX, certo? Nós temos também outras cidades que foram também planejadas, como nós temos a cidade de Belo Horizonte, nós temos a cidade de Goiás, Teresina, Aracaju, Boa Vista e Maringá. Então, todas essas cidades, elas foram planejadas, tá? Então, a história das cidades brasileiras está ligada principalmente à ocupação do território, tanto no início pelos portugueses, quanto depois. Quando já éramos um país independente, as cidades cresceram e foram construídas para que o território pudesse ser ocupado e explorado. Então, com a construção de Brasília, com a construção de Palmas, o interior do Brasil, ele ficou sendo mais desenvolvido. Então, essas cidades, elas tiveram essa intenção. Quando elas foram planejadas, quando elas foram construídas, a intenção era para desenvolver essa parte do nosso território, certo? Do território brasileiro, o interior do Brasil. Na página 252, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês podem entrar no site do IBGE, certo? Pode pedir ajuda à mamãe, ao papai, e vão responder essas questões aqui, ó. Na página 252, vai ser uma pesquisa. Vocês irão pesquisar qual a data da fundação da cidade onde vocês moram, quais são os marcos históricos da fundação da sua cidade. Lembra que algumas cidades têm algumas construções históricas que nós já estudamos, não é? Então, se na sua cidade tem algum marco histórico, qual é o nome dele, tá? Então, coloca lá tudo direitinho. Como vivem os habitantes da sua cidade? Como é que é essa cidade? Ela é uma cidade mais desenvolvida? Ela tem um centro comercial? Ela tem centros históricos? Então, vocês vão pesquisar e escrever aqui embaixo. Depois, eu tenho um no quarto. Qual é a população atual da sua cidade? Qual o número de habitantes da sua cidade? Quinto. Sua cidade possui praças? Sim ou não? Né? Porque eu acho que todas as cidades têm alguma pracinha. Então, cite uma praça que você conhece. Uma praça que você já foi, que você já brincou com o irmãozinho, que você... Quando você podia sair, você andou de bicicleta, você já brincou com os colegas, certo? Então, escreve aí o nome dessa praça. No sexto. Qual é o nome e a localização da principal rua da sua cidade? Não é o centro, tá? É o centro, é o bairro. Então, qual é a rua principal da sua cidade? Geralmente, ela vai ser alguma avenida que vai estar localizada no centro. A rua principal da cidade sempre é aquela que está no centro. A de que tem mais centro comercial, certo? Que está mais desenvolvida, que tem mais movimentação. Então, essa é a rua principal da sua cidade. Ok? Então, essa parte de olho no local, aqui, ó, na página, 252. Vocês vão fazer a pesquisa, tá? Pode usar o site do IBGE, como eu já tinha falado. E no mão na massa, 253, a gente vai ter questões. Encontre as palavras no caça-palavra e depois complete as lacunas correspondentes. Então, vocês vão encontrar quatro palavrinhas no caça-palavras que vocês vão responder a questão da letrinha A, da letrinha B, da letrinha C e da letrinha D. Ok? Então, vamos lá. Na letra A. O Brasil foi pelos portugueses a partir de 1500. Então, o Brasil, ele foi o quê? Pelos portugueses em 1500. Ele foi descoberto, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Descoberto. Tá? Então, o Brasil, ele foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Na letrinha B. São Vicente foi a primeira brasileira. São Vicente foi a primeira o quê? A primeira vila, a primeira cidade, a primeira capital. Ela foi o quê, São Vicente? Foi a primeira cidade. Então, na letra B. São Vicente foi a primeira cidade brasileira. Tá? Vamos agora para a letrinha C. Os portugueses tiveram bastante dificuldade para realizar A do Brasil. A o quê? A ocupação. A ocupação. E a letrinha D. O Rio de Janeiro foi a segunda do Brasil. A segunda o quê brasileira? A segunda capital. Muito bem. A segunda capital brasileira. Certo? Então, essas quatro palavras que vocês colocaram aqui na letrinha A, B, na letra C e na letra D, vocês vão procurá-las no caça-palavras que está na questão 1. Tá? E vão circular. Segundo, escreva por que Palmas é considerada uma cidade planejada. Por que ela é considerada uma cidade planejada? Vou apagar aqui, tá, galerinha? Vamos lá. Segundo, ela foi projetada antes de ser construída. Então, ela foi projetada antes de ser construída. Então, essa praça, antes da construção, houve várias reuniões com bastante, com pessoas que, com arquitetos, certo? Ela foi desenhada, ela foi projetada antes da sua construção. Por isso que a gente diz que ela é uma cidade planejada. Porque teve todo esse processo antes da construção. Tá bom? Pronto? Por hoje é só, galerinha. Terminamos também mais o livro de história, né? Terminamos hoje português e agora história. Concluímos o livro, tá bom? Então, estudamos hoje cidades planejadas. Brasília foi planejada pra ser a capital do Brasil. Palmas também, ela é uma cidade que foi planejada pra ser a capital de Tocantins, do estado de Tocantins, certo? Então, por hoje é só. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!